Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog e hoje estou aqui em casa dos meus amigos da Vera e do Leandro e estamos aqui a passar um fim de semana, hoje é sábado e entretanto nós já chegámos e já chegámos na conversa e agora vou com a Vera sair, vamos ver uma outra loja. Mulheres e compras, não dá, não é Vera? Temos que cheirar, não é? De vez em quando. Então aqui está a Vera, vocês já conhecem e está tudo bem? Está tudo bem. Estás linda amiga, maravilhosa! E pronto, vou mostrar aqui no instante uma outfit. A tuba é básica, como vocês podem ver, estou com uma camisela assim branca de malha, um clássico, cola alta, que já está um frio, não é? Uma calcinha nova que eu comprei na Zara, que vos mostrei no último vídeo de compras, é bem básica. A minha bota da Seaside, aqui está ela, também vos mostrei no último vídeo de compras. O meu casaco da Zara, que já é do ano passado, mas é super confortável e super... A minha cara é super básica, gosto muito dele. E a minha mala da Guess, que comprei no verão passado e pronto. Encontraste Bonilha? Encontrei aqui. Vamos aqui ver os óleos essenciais, que agora estamos viciadas nestas coisas. Não sei. Cheira bem? Este é Bonilha. Mostra. A cada injetivo. Se calhar, nós também estamos a ver muito concentrado, lá está. Sim, experimenta, eu não sei. Onde vai? Experimenta. Tem aqui Bué Aromas. E é da Casa dos Aromas? Casa dos Aromas mesmo. Deixa eu ver se foca. É da Casa dos Aromas, portanto, isto é espanhol, não é nada chinês. E tem aqui a lista de ingredientes e essas coisas, portanto, é mais fiável do que comprar bintos da China. Exatamente. E tem muitos aromas mesmo aqui. Tem aromas e é barato. Pelo que disseram, é 2,5€. Agora vamos lá. Vamos ver na caixa. Se não, deixámos lá. Eu vou levar este aqui, que é um infantil. Cheira super bem. Tem assim um aroma super suave. Ai, olha, não gostas deste batom que eu estou a usar? Gosto. De onde é? É engraçado, não é? É da Candice Bernice. Nunca experimentei Candice Bernice. Deixa eu experimentar. Esta cor aqui. Eu não sei. Tu costumas ver os vídeos da Helena Coelho? Costumo. Costumas? Ela é muito gira. Ela é muito linda. É verdade. Ela fala muito de um batom da Candice Bernice, que é o Nude Lily. E é este. E é este. Estou a falar disto ao sexo. E depois uma amiga minha comprou e adorou também. Se bem que fica diferente nos lábios dela, porque ela é um bocado mais branca que a Helena Coelho. E depois eu, mas eu gostei de ver nela na mesma. O batom acho que é muito giro. E depois fui comprar e amei. É boa dar giro. Deixa-me ficar mostrar. Acho que tenho aqui. É este aqui, exatamente. É este aqui. Estão a ver? É lindo, Nude Lily. É assim um rosa, meio peço, meio... Não sei, olha. É boa dar giro. É mais batom de verão, não é? Não, eu acho que dá para tudo. Por isso é que eu gosto de ver assim nesta época também. Pronto. E continuo a fazer as suas tralhas. Estás à vontade. E então fomos ali hoje. Então é assim, vou-vos explicar. Vou-vos deixar assim mais contextualizados. A Vera vai-me oferecer Natal, se bem que já me mostrou. Nós fomos assim. Este ano decidimos dar prendas como a outra querem. Já há ano passado. Já há ano passado. Nós abrimos os presentes antes do Natal. Tipo, no feriado dezembro. Tipo, uma semana ou duas antes, não foi? Ou três, vá. Foram mais três. Deste ano, nós decidimos fazer como eu faço com a minha cunhada. Por exemplo, nós combinamos uma coisa. Ela diz uma coisa que ela quer. Eu digo uma coisa que eu quero e assim toda a gente fica contente, não é? E então, basicamente, a Vera vai-me oferecer um difusor. É difusor, não é? É, difusor de aromas. E aromas. Que agora está bem na moda, essas cenas. E então ela comprou-me um bué da giro que eu vou-vos mostrar quando chegarmos agora a casa. Quando subirmos. Porque ela já meteu a funcionar. Tipo, eu tinha guardado e ela vai buscar. E eu fui buscar. Porque ela mandou vir da net, não foi? Foi. Mandaste vir da net, do Ebay. E eu estava a dizer, então, mas ainda não experimentaste? Pode estar variada. Pode não fazer nada. Pode não experimentar. E antes que digam alguma coisa. Não é para meter aquelas óleas de 100% naturais. Que já sei, que toda a gente vai aí dizer e não sei o quê. É para nós metermos para dar cheirinho na casa. Exatamente. Sim, são aqueles, vamos usar os óleos de aroma, não é? De aroma mesmo. Só. Não é terapia. É para perfumar. Pronto. Então, ela comprou já ali uns óleozinhos que nós tivemos a cheirar. E já experimentámos um deles, que é o de lavanda da casa de... La Casa de Los Aromas. La Casa de Los Aromas. Acho que é assim, não é? É. E gostávamos muito. E depois fomos aqui a uma loja de chineses em Póvoa de Varzim. É Póvoa Vila de Conde aquilo? Póvoa. É Póvoa. Como é que se chama a casa? É Casa da China. Casa da China em Póvoa de Varzim. E tem lá um monte... Da mesma marca. Vocês viram no clipe anterior um monte de óleos da mesma marca, com uma boa quantidade, 50 ml, porque isto é só umas gotinhas de cada vez, não é assim muito. E tem boi aromas, e então eu trouxe aqui este que é um infantil, que é tipo, cheira basicamente assim, aquele aroma assim boi suave, tipo, cheira bebé, pó talco, estão a ver? Eu gosto bem desses aromas assim suaves. E que trouxe este de coco? Mostra aí. De coco. O de coco. Este coco parece quase que um cheiro à pinaculada. De ananás com coco. Sim, exatamente. Não cheira muito só a coco, porque havia outro de coco. E este diz que é de nós de coco. Acho que é isto que quer dizer. Nós de coco, sim. É o que diz aí, sim. E este de bonilha. Ele é um bocado doce, mas se calhar nós também temos que ter atenção que temos que diluir isto na área. Claro, isto é concentrado, não é? Isto é concentrado. Depois o cheiro não vai ficar tão concentrado como o cheirando diretamente aqui, mas já tenho uma ideia, cheirando mais ou menos qual é o aroma. E depois a giro, vou-vos mostrar a seguir. Agora a língua, amei, 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 amei. E depois comprei. Ah, comprei esta cena aqui, que é um adaptador de tomadas, porque já é daqui menos de uma semana. Vamos para a Inglaterra. Eu já tenho lá um adaptador, porque lá tipo os plugs, as fichas, são diferentes de cá. Já tenho lá um, mas tinha que comprar outro, porque depois para carregar telemóveis, carregar a bateria da câmara de vlogs e não sei o que, precisava de outra. E então, pronto, fui lá. Espero que isto funcione. Espero que sim. Isto custou 3,25€. Isto nos chineses, pronto, é tudo muito mais acessível, não é? E pronto, foi basicamente isto que nós comprámos. Só compraste os óleos, não é? Só comprei os óleos. Chega muito bem. Pronto, onde ia fazer é este aqui. Deixa-me cá virar isto. Ai, não tem... Olha, pronto, vou-vos mostrar aqui. Tem aqui um botãozinho. Vocês ligam assim. E depois, tem várias cores. Tem vermelho, verde, azul. Lula. Assim, este... Sei lá, este é tipo amarelo, não é? Tem tipo amarelo. Amarelo, mas depois tem ali um verde e um vermelho lá pelo mar. Tem este azulinho tão giro. E tem este, que é o meu favorito. Isto é cor de unicórnio, Vera, não é giro? É assim lilás, meio rosa. É muito lindo. Tem estas estrelinhas. Pronto, isto é super giro. E agora, deixe-me cá por isto a funcionar. Para funcionar, vocês ficam a carregar, tipo, 2 segundos aqui. Pressionam. E já está. Estão a ver? Olhem, que giro. E já está a cheirar a boi? Já. Olhem, está. E eles têm dois modos. Ou seja, vocês podem ter assim. Ele está sempre assim a sair. Estão a ver? A difundir. E fica por 8 horas. E fica por 8 horas, exatamente. Basicamente é assim o outro modo. Sai um bocadinho. Estão a ver? Para. Para. E volta. Olha, é super lindo. A mãe, não é? Uhum. Super engraçado. Deixa-nos agora, olha. Já está a refletir. Vou fechar por 7 horas. Ah, pois é. Vocês... Olha, isto também é super giro. Quartos de criança, eu acho isto bem lindo. Porque... Vem, fica assim nas paredes. Olha que lindo! Estou a morrer. Estou a ficar mais fofo porque não está. Sim, não está completamente escuro. Mas está aqui também. Ai, não dá. Não dá. Vou fechar a porta. Fecha lá a porta. Olhem que giro. Estas estrelinhas ficam todas assim no teto também. Eu não sei, acho que isto... Para quartos de criança, acho que é boia fofo. Fica assim uma luz de presença também. E olhem que giro. Boas estrelinhas. Explica, Vera aí. Onde é que compraste isto? Ah, e esse mandei vir do Ebay. Portanto, tem no Ebay, custou-te mais ou menos. 14 e tal, 15 euros mais ou menos. Tem vários preços. Depois vocês têm que ver a parte do tanque, onde leva a água. Quanto é que leva? Eu escolhi um de 500 ml, que dá para mais tempo e leva mais água. E se calhar é maiorzinho, aquele é daquele tamanho. O mais comum acho que é de 150 ou de 300 ml. Mas se vocês quiserem um melhorzinho, acho que aquele está... Aquele também é melhorzinho, não é? Acho que sim. É assim, daquele modelo foi o mais barato que eu encontrei. Porque depois vocês conseguem encontrar difusores para aí 6 euros ou 5 euros. Só que depois se calhar são mais fraquinhos. Depende. Há uns que parecem de madeira, mas é tudo plástico. Aquele ali que me parece de vidro é tudo plástico. Mas é uma questão, é uma sorte. É como encomendar no Ebay e ver o que bem. Aquele calhou muito bem mesmo. Sim, está mesmo bonito, por acaso. Não tem nada a mau aspecto. É super engraçado e foi baratinho. Pessoal, hoje é segunda-feira. Deixa-me cá ficar na minha cara. Segunda-feira, dia 19, se não me engano. E nós estamos a mais ou menos 4 dias da nossa viagem. E então, passei de manhã numa loja de chineses para trazer umas coisinhas. Umas para a viagem, outras que não são. E comprei também no fim de semana. Não vos mostrei, mas eu antes de ir para a polva de Varzim para estar com os nossos amigos. Nós passámos na Primark e também comprei lá umas coisinhas que vou-vos mostrar agora no instante. Porque estou na minha hora de almoço. Já fiz o almoço. Eu venho sempre a casa almoçar. Faço sempre o almoço em casa, normalmente. E pronto, acabo sempre por ter as coisas adiantadas e despachadas. E temos mais ou menos uma hora e meia para almoçar. Por isso, dá sempre para relaxar um bocadinho. Alguns minutos antes de voltar à tarde para o trabalho. Portanto, vou-vos mostrar então as coisinhas que eu comprei. Isto aqui foi a semana passada que eu comprei. Mas aproveito para vos mostrar que já que estava aqui, estas fitinhas que eu comprei no Lidl. Já ano passado comprei estas decoraçõezinhas no Lidl. Estas fitas que eu adoro para embrulhar os presentes. para pôr nos embrulhos e para ficar tudo mais bonito. Eu gostei muito desta. Tem renas. Depois também tenho esta aqui que tem guisos. Tem assim em vermelho dourado, rose gold. E depois tenho ali mais umas fitas emprateadas em dourado. E também comprei lá. Tem lá montes de coisas giras. Eu adoro Lidl. Tem lá estas decorações para cupcakes, para bolos. Também gostei muito. Depois, dias dos chineses. Olhem, trouxe este saco de Natal. Eu sou super, como vocês podem ver ali, super aficionada em embrulhos de Natal. Gosto mesmo muito de fazer embrulhos bonitos. E também gosto muito de saquinhos de Natal giros para oferecer os presentes às pessoas. E então, pronto, vi este muito giro na loja de chineses. Vejam nas lojas de chineses locais que vocês estiverem por aí pelo sítio onde vocês moram. Porque os chineses costumam ter coisas até bastante giras ultimamente. Temos ali uma menina. Olhem. Não faças isso na minha cadeira. Pronto, trouxe estes separadores que são também dos chineses. 2,25€ este, 1,75€ este e 1,75€ também este. Tem vários tamanhos, estão a ver, e são assim transparentes para vocês colocarem nas gavetas para guardar a maquilhagem. Tem coisas muito giras nos chineses e, como vocês podem ver, são mesmo específicos para maquilhagem. Aliás, esta paleta aqui é tipo a imitar a da Maybelline. Mas, é, depois eu mostro-vos como é que ficaram nas minhas gavetas que eu hei de fazer um vídeo sobre como é que eu estou a organizar o meu tocador. Depois também trouxe random, aqui uns cotonetes. Estes aqui são aqueles de bebé que dão jeito para dar um jeito no eyeliner. Este aqui eu trouxe do lado da clínica. São umas amostras de pastas para levar para a viagem. Comprei para mim e para a minha cunhada estes 2 vaporizadores, 50 centímetros cada um, que é para pôr o fixador de maquilhagem porque não queremos levar embalagens grandes. E depois comprei esta coisa que eu amo e recomendo, que é este ambientador para casa de banho da Amalfi, de cheiro a pinho. É muito, muito bom. Fica tipo um cheirinho maravilhoso na casa de banho e espalha-se pela casa, portanto é ótimo. Agora aqui da Primark, comprei estes 2 rolos de papel de embrulho. Eles têm sempre papel de embrulho lindíssimo e é super barato porque isto tipo custa 1 euro e meio, como vocês podem ver. Isto tem quantos metros? Eu não sei, mas isto tem bastante quantidade. 8 metros, aqui está. Mais coisas de Natal. Tenho aqui estas etiquetas super giras para colocar nos sacos de Natal e nos presentes amorosas. 1 euro e meio também e tem 30. E aqui outra coisa para a viagem, que são estas necessaires que custam 5 euros. São 3 necessaires transparentes. Depois também aqui dentro, para viajar, comprámos estas 2 escovas. Epá, custaram 1 euro e meio 2 escovas. Devem ser bastante fracas, não é? Mas pronto, isto é só mesmo para levar na viagem. Achei que estava bom. Pronto, assim da Primark e dos chineses foi isso. Epá, assim de resto... Tenho aqui mais e mais coisas... Ah, dos chineses também comprei isto daqui. Estão a ver? Um aloquetezinho, daqueles aloquetes numéricos que têm, portanto, uma combinação de números para abrir. Nós comprámos isto porque eu não vou levar mala para lá. Porque assim, nós vamos andar bué. Vamos, tipo, andar a explorar. E eu não quero andar com uma mala atrás de mim. Até porque eu acho que isso não é muito seguro porque carteiristas... E tipo, acho que fica muito mais suscetível a ser assaltada se andar com uma mala assim de ombro. A tira-cola acho que era um bocadinho mais seguro. Mas mesmo assim acho que facilmente, se eu estiver distraída me podem abrir a mala sem uma perceber e roubar. E então eu decidi, tipo, não levar mala. Basicamente eu vou levar, tipo, carteira e assim e documentos. Mas vou, tipo, levar nos bolsos interiores do casaco. Basicamente, acho que é muito mais seguro. E o André também vai levar as coisas importantes, tipo, o dinheiro e assim vai levar dentro do casaco, nos bolsos interiores. mas ele vai levar uma mochila, uma mochila assim, tipo, normal, casual para andar, tipo, para andar sempre com ela porque se nós pararmos em algum lado e comprarmos alguma coisa, algum souvenir, alguma lembrança para também não andarmos com sacos na mão, assim ele põe tudo dentro da mochila. Mas achámos seguro comprar assim um aloquete destes para termos sempre a mochila... Epá, é assim, não é que seja impossível sermos roubados assim, mas acho que, sei lá, tipo, é mais um método de precaução. Então, pronto, estamos a levar isso. Depois, posso-me mostrar aqui uma coisinha que são os recebidos da minha clínica Lá na nossa clínica, que é Dr. Dente Consultório Dentário. Vou deixar o link aí em baixo para vocês se espreitarem. Nós temos, basicamente, tipo, parceria, digamos assim, com o Oral-B. Eu tenho as escovas elétricas deles e tudo. Então, eles enviaram este kitzinho aqui, muito giro. Portanto, tem a ProExpert, tem a Repair e tem uma cabecinha para a nossa escova elétrica. Deixa-me cá ver se eu consigo tirar. Aqui está ela. Por acaso, é esta que eu costumo usar. E nós temos usado as escovas elétricas deles e tenho gostado bastante. Eu não era muito a favor de escova elétrica, na verdade, porque quando eu era mais nova eu cheguei a ter escova elétrica e, sinceramente, antigamente, a tecnologia delas era péssima. Tipo, não era em condições. Mas, ultimamente, está muito mais avançado e, realmente, a escovagem com uma escova elétrica é espetacular. Depois, tenho aqui um conjunto de livros que me enviaram desta loja aqui, que é a JBnet. Estão a ver. De livros, de brinquedos. Eu acho que é um excelente site para vocês espreitarem. Isto é um site português mesmo, como vocês podem ver. E vocês podem espreitar lá o site para comprar presentes de Natal. Eles têm muitas coisas, mas eles enviaram-me aqui uma panóplia de livros muito giros. Eu não tenho crianças em casa, não é? Mas eu achei este livro super mimoso. Posso oferecer a alguém da família, alguma criança, não é? Primos e assim. E achei muito giro porque é um livro, basicamente... Lá está, o primeiro livro das letras e números. Portanto, é para aprender as letras, os números. Tem vários jogos. Estão a ver. Tem assim jogos das diferenças também. Vocês podem destacar aqui as letras e colocá-las aqui. Tem aqui as letras todas, o abcetário. E pronto. Tem várias atividades. Tem aqui também para colorir. É um livro assim muito giro, eu achei. Muito giro, muito interativo. Tem mesmo muitas atividades e eu achei mesmo fofo, fofo, fofo. E vou-vos mostrar. Tem várias coisas. Estão a ver? Para destacar e vários jogos. Muito giro. Gostei. Depois tenho aqui outros livros assim um bocadinho mais random. Que já não são bem a minha cena, mas... Posso sempre oferecer no Natal, não é? Tem aqui um livro de futsal. Tem aqui um livro sobre a rádio. Ok. Depois aqui um livro. Claramente não é para nós. O Natal do Divorciado. E depois tem aqui mais o quê? Ah, o que eu mais gostei de receber. Foi este aqui. O da Madi. Madi 129. Do Hernani Carvalho e do Luís Maia. Eu já li o livro do Gonçalo Amaral e amei. Então, vou ler este. Que eu por acaso sempre tive curiosidade em ler. Mas nunca tive a oportunidade. Nunca cheguei a comprar. Mas gostei de ter recebido. Depois também tem aqui um livro autobiográfico deste senhor. Que eu acho que é um ex-treinador de qualquer coisa. Seleção de Inglaterra. Eu acho que sim. Olhem. O André sabe, mas ele agora está tipo na sua cesta. Ele está tipo a dormir a sexta. Estão a ver. Está tipo a dormir a sexta. No sofá. Com o Vavi. Estão a ver. Muito. E depois temos aqui este livro também. O Príncipe Rosa Cruz do José Braga Gonçalves. Portanto, já. Queria-vos mostrar. E passem lá no site. Porque tem muitas coisas. Tem brinquedos também. Espreitem lá. E pronto. Fica aí a dica. Mas já. Estou ansiosa por ler este livro. Basicamente os meus livros favoritos foram este. E foram também este. Porque assim. Isto é boi estranho. Eu sei que isto é boi parvo. Estão a ver o livro das crianças. Eu adoro livros de crianças. Acho que estão fofos. E pronto. E sobre esta loja online então. De livros e de brinquedos e tudo mais. Eu vou-vos deixar os links lá em baixo. O Facebook deles. O site deles. E tudo mais. Para vocês espreitarem. E verem. Não sei. Pode ser uma dica para vocês comprarem os presentes de Natal. Aproveito para agradecer à JBnet por me terem enviado estas coisinhas. Estão ansiosa por ler o livro da Maddy. E não sei se vocês sabem. Mas eu acho que nunca compartilhei aqui. Mas eu adoro tipo cenas sobre crime. Estão a ver. Eu adoro ver aquelas rubricas dos programas da manhã. Com a Hernani Carvalho. E assim. Adoro a linha aberta. Tipo. Eu morri quando deixou de dar a linha aberta todos os dias. Portanto. Para vocês terem uma noção. Gosto mesmo muito. E infelizmente não tenho mais tempo para ver. Eu a linha aberta conseguia ver. Porque começava às sete e tal. Estão a ver. Na SIC. Mas agora acabou. E só dá tipo à sexta-feira depois do almoço. E eu essa hora estou a trabalhar. Estão a perceber. Portanto. Era a minha única hipótese de eu realmente estar a par. Do crime em Portugal. Mas agora. Nada feito. Vejo só assim de vez em quando à hora do almoço. Porque eu chego a casa do trabalho ao meio-dia e meio. Então ainda apanho um bocadinho da rubrica. Da crónica criminal. Mas já. É isso. Bem. A seguir vamos trabalhar. E depois. Eu não sei se vos vou mostrar mais alguma coisa hoje. Mas talvez amanhã ou depois da manhã. Não sei. Porque ando assim um bocado a correr. Mas vou tentar organizar a mala. E depois darmos assim uma. Um sneak peek. Digamos assim. E. Já. Basicamente é isso. Este vlog. Basicamente é um pré viagem. Estão a ver. Estão a ver. E. Depois vou vos atualizando. Entretanto também. Na quarta-feira. À tarde. Vou fazer novamente o meu alisamento. Como vocês podem ver. O meu aquilo está a ficar oleoso. Estão a ver? Está a ficar oleoso. Sim senhora. Mas. Eu agora já não o vou lavar. Cheio-me hormigo. Vou pôr shampoo seco. Ou assim. Porque agora também vou lá. Na quarta-feira. À tarde fazer o alisamento. Então pronto. Depois vou ficar caindo lindo em condições. E eu decidi fazer o alisamento. Antes de ir para lá. Porque lá. Aquilo é úmido. E o tempo não é grande coisa. Então acho que. É a altura ideal para fazer o meu alisamento. Porque assim. Ao menos não vou ter problemas de freeze. Nem nada. Mas. Ya. Basicamente é isso. Na quarta-feira. Depois também eu vos mostro. Como é que fica o cabelo. Mas o alisamento eu gostei muito. Porque. Já passaram oito meses. E. Ele. Quando eu lavo o cabelo. E quando seco. Não fica já perfeito. Perfeito. Ele tem uns jeitos. Estão a ver. Tenho sempre que ir lá. Dar um bocadinho com a prancha. Dar um jeitinho. Mas mesmo assim. Está impecável. E não freeze assim muito. Já não tenho nem metade do freeze que tinha. Portanto. Estou a gostar muito. Mas ya. Depois eu falo os melhores sobre assuntos. Agora vamos lá. Então. Hoje é quarta-feira. Estou mega ansiosa. Porque amanhã é o final do dia. Já vamos para o Porto. Para a casa dos meus sogros. Porque depois na sexta-feira de manhã. O meu sogro vai nos levar ao aeroporto. E vamos então de viagem. Espero que corra tudo bem. E ya. Estou ficando mega ansiosa. Já estou mega ansiosa há meses. Mas agora tipo. Estou super. Espero que chegue amanhã à noite rápido. E que corra o dia muito bem. E que pronto. Estou mesmo super ansiosa. Mas então. Eu venho aqui terminar este vlog. Ok. Há várias pessoas. Há várias pessoas me têm enviado. Há várias pessoas me têm enviado. Tenho feito alguns stories. Há algumas coisas que têm a ver com a viagem. E várias pessoas me têm pedido dicas. Tipo. Quer a nível de como levar dinheiro. Como fazer o cambio. Se acham que devemos levar em dinheiro. Se cartão. Pronto. Tenho recebido várias perguntas sobre o assunto. E eu depois estou a pensar fazer um vídeo. Com algumas dicas. Mas. Para já. Queria fazer a primeira viagem. Também perceber. Qual é o meu feedback. Sobre o assunto. Antes de mais. Deixem-me só vos dizer. Que eu fui fazer o meu alisamento. Portanto. Aqui está ele. Como vocês podem ver. Está um bocadinho marcado aqui o cabelo. Porque é de eu fazer isto. De pôr atrás da orelha. Que para mim é inevitável. Então ele fica um bocadinho marcado. Mas. É de evitar pôr o cabelo atrás das orelhas. Nos primeiros dias. Do alisamento. Mas. Já. Eu faço sempre. Porque é impossível. E deste lado também. Já tenho aqui um bocadinho a marca. Por atrás da orelha. Porque é impossível para mim. Mas. Amanhã de manhã. Eu dou com o secador. Aqui nestas zonas. E ele volta a ficar lisinho. Já da outra vez foi assim. Portanto. Já. Está assim. Mega liso. Mega escorrido. Mega colado da cabeça. Mas pronto. Está mesmo sem freezer nenhum. E acho que foi a altura ideal. Para fazer o alisamento. Porque vamos para um sítio bem frio. Bem úmido. Bem chuvoso. Portanto. Ya. Minha maquilhagem. Está toda a desfazer-se. Só tenho o nariz vermelho. Já me saiu bastante da maquilhagem. Mas estou praticamente sem maquilhagem. Na verdade. Mas eu hoje também pus muito pouca. Por isso olhem. Não liguem a minha cara. Já é mesmo o fim do dia. Mas sobre a viagem. E uma dica que eu tenho para vos dar. É. Portanto. Este cartão aqui. Eu estou a tapar aqui. Porque tenho aqui os dados do André. Mas vejam aqui. Este cartão. Que é do Millennium. Não estou a mostrar nada que não devo. Apoio não. Não. Acho que não. Acho que está tudo ok. Pronto. Deixem-me cá focar. Estão a ver este cartão. É um visa pré-pago. Como diz ali. E é do Millennium. E tem aqui um aviãozinho. E tudo estão a ver. Isto é um cartão específico. Para viagens. É um cartão simplesmente. Que vocês carregam com dinheiro. Para usarem na vossa viagem. E podem pagar as vossas compras. Em lojas. E em todos os sítios que tenham. Um terminal de multibanco. Uma ATM. E vocês podem pagar. Sem. Portanto. Com o benefício. De que vocês não estão a pagar taxa. Normalmente todos os sítios que têm ATM. Que têm a opção de pagar por multibanco. Aceitam um visa. Portanto. Desde que aceite visa. Vocês podem pagar. Com este cartão. Além deste cartão. Que já agora se chama. Free Travel. Ok. Vou deixar aqui escrito. É muito fixe. E vocês pagam uma anuidade de 25€. O que eu acho um bocadinho salgado. Na verdade. Mas que dá muito jeito para estas viagens. Em que vocês vão para sítios que realmente. Não seja a mesma moeda que a do vosso país. Não é? E tenho então aqui. Algumas libras. Em notas de 20. E de 50. Olhem só. Que engraçadas. É super giro. Ter assim na mão dinheiro de outros países. Não sei porquê. Eu acho super engraçado. Então. E já. Tenho aqui algumas libras que vou levar. Muitas pessoas também perguntaram como é que eu fiz. Se fui ao banco. Se não. Eu fui a este sítio. Ok. Nova Câmbios. Aqui existem vários locais. Mais. Como vocês podem ver. Existe. No Porto. Braga. Aveiro. Também. Também. Há em Lisboa. Acho eu. Não sei. Mas deve haver. E para terminar. Tenho então aqui as nossas malas. Que amanhã. Ao final do dia. Quando vou voltar do trabalho. Já vou a terminar. Mas já está tipo. Praticamente tudo posto. Só falta aquelas coisas básicas. Tipo. Carredor de telemóvel e assim. Que só vamos pôr mesmo amanhã. Antes de irmos embora. Tenho aqui gorro. Luvas. Isto é o pijama do André. Aqui algumas camisolas. Um cacho de cole. E basicamente é isso. E uma camisa aqui em baixo. Depois aqui deste lado. Aqui nessa serra. Eu pus a roupa interior dele. Aqui tem a escova dos dentes. E ali. É uma cena muito importante. Que é um adaptador de tomada. E depois. Dali da parte dele. Não falta muito mais. Na verdade. Ele só vai pôr mais. Os carregadores e assim. Mas de resto está tudo feito. Aqui do meu lado. Roupa também. Temos aqui. Calças e camisolas. Luvas. Gorro. O meu carregador desta máquina. Que eu tenho que levar. Para gravar vlogs para vocês. E depois aqui. Mas aqui tem a minha roupa interior também. Uns botinhos a mais. Ah. Dentro daquele saquinho vermelho. Que estava ali dentro. Está uma coisinha parecida com esta. Isso basicamente. É um adaptador de tomadas. Porque lá. Tipo. Os plugs. São diferentes. Portanto. O meu pijama. Os pincéis de maquilhagem. E a minha maquilhagem. Já vos vou mostrar. Onde é que eu tenho. E nessa nessa serra. Tenho escova de dentes. E uma gilete. Portáctil. Depois aqui. Levamos estas duas mochilas. Tipo. Conosco. Como se fossem malas de mão. Estão a ver. E pronto. Basicamente esta é a minha. E vou só aqui mostrar. Aqui dentro da minha mochila. Eu tenho este librinho. Que eu acho super útil. Porque tem aqui um mapa. Da cidade. Estão a ver. Que dá imenso jeito. E depois. Levo esta nessa serra. Com os meus líquidos. Que essencialmente. É a maquilhagem. Desodorizante. E tudo mais. Têm aqui. Têm aqui os líquidos. Que têm que ir à parte. Num saquinho transparente. Então pronto. Vou levar aqui. Esta é a mochila do André. Para já. Tem aqui pouca coisa. Temos aqui este dossier. Esta pasta. Que tem os nossos bilhetes. As nossas passagens de avião. Tem passagens para o Sky Garden. Também. Que nós vamos lá passar. E temos que reservar. E tem o nosso roteiro. Eu fiz. Eu depois posso vos mostrar. Se alguém tiver interesse. Mas. Eu fiz. Um roteiro. Aqui está. É um roteiro. Que tem as coisas por dias. Por. Sítios que queremos visitar. Tem as estações de metro. Que nós temos que. Que apanhar. Digamos assim. Pronto. Tem várias coisas. E eu fiz isto. Para os três dias. Para finalizar. Aqui. Temos então. O saquinho do André. Que na verdade. Tem coisas que não são do André. A maior parte das coisas. Não são dele. Ok. Mas como eu tenho muitos líquidos. Eu decidi. Olha. Eu levo metade. Tu leves metade. Mas como vocês podem ver. Tem aqui. Produtos. Que são de beleza. Meus. E portanto. Ya. Basicamente. Dele. É muito pouca coisa. É tipo. Desodorizante. E uma pasta de dentes. O resto é tudo meu. Mas ya. E pronto pessoal. Vou terminar este vlog. Até porque a luz está péssima. Estou com uma cara horrorosa. E. Ainda vou aqui. Acabar de arrumar. Umas coisinhas em casa. Para deixar a casa organizada. Antes de ir. Se vocês tiverem. Depois de interesse. Em saber. O que é que eu levo. O que é que eu levei na minha mala. Dicas. Saber o meu roteiro. Pronto. Depois. Se vocês quiserem. Alguma informação. Adicional. E tudo mais. Digam. Que eu depois. Quando vocês virem os vlogs. E assim. Comentem lá. O que é que vocês pretendem. Que eu terei todo o gosto. Em partilhar convosco. Eu agora. Vou ver se dito. Este vlog. Ainda hoje. Para sair amanhã. Quinta-feira. Dia 22. E basicamente. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme. E nós vemos no próximo. Até à próxima. Tchau, tchau.